A CIDADE NO BRASIL Irineu, evangelista de Souza, de 66 anos, o homem mais rico do Brasil, acaba de escrever a exposição aos credores. O documento pretende mostrar que, embora tenha perdido o direito de negociar e sua empresa tenha falido, tudo foi obra do acaso e da interferência governamental e não o resultado de má gestão. Irineu é gaúcho, mas vive no Rio desde que sua mãe, viúva, casou novamente. Era criança e já trabalhava no comércio pujante da capital do Império. Conseguiu a confiança do patrão, um grande comerciante que também atuava como traficante de escravos, e aos 14 anos já era o principal caixeiro da firma. A empresa fechou e ele foi trabalhar para um escocês, que lhe ensinou as manhas do comércio, o transformou em sócio e voltou para a Europa, deixando Irineu em seu lugar. Fascinado pela indústria, ele comprou uma siderúrgica e, em pouco tempo, tinha uma coleção de empresas. Ganhou fortunas com o câmbio, com sólidas conexões com os poderosos do Império, virou barão e depois visconde de Mauá. Mas seu tombo foi maior que o sucesso. Seus sócios ingleses não honraram sua parte numa ferrovia. A política do Império mudou e o banco do visconde acabou tendo de fechar as portas. Indignado com a ação da justiça e dos contabilistas, que vasculharam as contas de suas firmas, prometeu empenhar até o último centavo para pagar suas dívidas. Bem, boa noite a todos. Hoje o nosso convidado é Irineu Evangelista de Souza. Boa noite. Eu queria começar com uma pergunta bastante simples, que é a seguinte, visconde ou barão? Porque o senhor é ambas as coisas. Como devo chamá-lo? Primeiro barão, depois visconde. Barão de Mauá. Fui barão de Mauá há muito tempo. Entendi. Agora, hoje o senhor acaba de escrever essa exposição aos credores e o senhor tem a difícil tarefa de tentar convencer as pessoas para quem o senhor deve, de que o senhor vai pagar a dívida. O senhor acha que essas pessoas vão acreditar na sua palavra? Eu acredito que sim. Porque eu tenho um passado honrado. Todos sabem que eu fui um homem de iniciativas, que trabalhei a vida inteira, sou um homem do trabalho, e que pretendia o progresso do Brasil, trazer para o Brasil coisas em que nós estávamos vivendo no Brasil ainda. uma coisa agrária, muito aquém do que vivia, por exemplo, a Inglaterra, com a Revolução Industrial. O que o senhor viu lá na Inglaterra que fez a sua cabeça? Bom, para começar, eu fui desviado do meu caminho principal, que era ir para Londres, para um amigo que me levou para ver uma siderurgia do irmão dele. Eu fiquei encantado, fascinado com aquilo, porque realmente eu podia ver o resultado daquilo no próprio país que eu estava vivendo. Ele estava inteiramente coberto de linhas férreas, de norte a sul, de leste a oeste. O progresso chegava, os transportes de pessoas, e de cargas, de riquezas, se faziam facilmente. Então, eu fiquei perplexo de perceber que no Brasil nós não tínhamos nada disso. Máquina, vapor, navios, etc. O senhor teve uma espécie de antevisão do que seria o Brasil. Eu tive um vislumbre do meu sonho, do que eu gostaria que acontecesse no Brasil. Agora, os ingleses e o senhor tiveram uma parceria de sucesso durante muito tempo. Onde é que o carro pegou? Onde é que as coisas se desarmaram para que hoje o senhor estivesse na situação do homem mais rico do império falido? O homem mais rico do império, apesar de falido, é incrível isso, irmão. Apesar de falido. É incrível essa situação. Eu acho que a coisa pegou mesmo, quer dizer, a causa fundamental da minha ruína foi a construção da Estrada de Ferro Santos, onde aí é, porque os ingleses não... desarmaram os seus compromissos. Ao mesmo tempo, na Inglaterra, também fabricaram muitos laudos falsos de prestação de serviço, coisas que não foram feitas, que não aconteceram. E, num dado momento, realmente, eu era devedor de muito dinheiro, porque eu tive de levantar vários empréstimos para continuar a obra. E, além do mais, a política do império. A política do império, econômica, um zigue-zague que ninguém podia compreender. De repente, nós tínhamos alguma coisa que me favorecia, uma lei com taxas de importação mais altas. Então, o produto produzido no Brasil tinha uma circulação mais fácil. E, do outro lado, você veja que, de repente, um ano depois, a gente tem uma outra política econômica que reduz essas taxas. Então, o produto europeu, o produto inglês, principalmente, invade o Brasil a preços competitivos com o que nós podíamos fazer aqui. Quer dizer, pelo jeito, o zigue-zague no Brasil não é novidade. É um zigue-zague, me deixou desnorteado, é a palavra, desnorteado. E agora, o senhor se arriscou além da conta? Perdão? O senhor se arriscou além da conta, como empresário? Hoje, pensando maduramente, eu acho que sim. Algumas pessoas tendem a dizer que eu fui onipotente. Outros me acusam de ingenuidade. Eu acho que não. O senhor acha que o lucro é bom? Eu acho que esse desejo de competição e essa livre iniciativa, eu acho que são fundamentais para o desenvolvimento, para a criação do progresso. Eu acho que o Adam Smith tem toda a razão quando ele fala que o ideal seria o mínimo de intervenção estatal. Apesar de que o meu... Sim, mas o senhor sempre teve uma forte ligação com o governo. Era isso que sustentava boa parte da sua surpresa. O meu apesar foi exatamente por causa disso. Porque quando eu fiz a siderurgia na Ponta da Areia, lá em Niterói, quem seria o consumidor dos bens que a Ponta da Areia poderia produzir? Imediatamente, era o governo do Império, porque eu estava propondo a canalização do rio Maracanã, por exemplo. Então, a minha siderurgia podia fabricar os canos de porte suficiente para poder fazer a canalização desse rio. Eu estava propondo a iluminação a gás do Rio de Janeiro. Eu poderia fazer os postes de ferro fundidos lá na Ponta da Areia. Eu poderia fazer os trilhos dos bondes. Eu poderia fazer uma série de coisas que seriam bens do Estado. Portanto, o Estado seria meu comprador, meu cliente. Eu queria fazer uma volta no tempo. O senhor nasceu no Arroio Grande, lá no Rio Grande do Sul, numa estância, e veio para o Rio de Janeiro muito jovem. Que lembrança o senhor tem da chegada ao Rio? É encantador, encantador. A entrada na Baía de Guanabara, o Pão de Açúcar, aquela visão das montanhas cercando a Baía de Guanabara, a cidade do Rio de Janeiro lá, lá embaixo, no horizonte. O senhor nunca tinha visto nada parecido? Nada parecido. Eu vinha de Santa Maria, do Arroio Grande, uma coisinha pequenininha lá, no Rio Grande do Sul. Meu pai trabalhava com gado, estanceiro. Meu pai fazia muitas viagens para buscar o gado que tinha se desgarrado, ou comprar gado em outros lugares. E nessas viagens, eu tinha seis anos por aí, meu pai foi assassinado por um peão. Isso mudou a vida do senhor, não é? Mudou a sua vida? Mudou a minha vida completamente, porque a minha mãe tentou tocar os negócios sozinha, mas para uma mulher era muito difícil tratar com aqueles peões todos e montar cavalo e cuidar daquelas coisas que meu pai fazia. Então, eu propus era um casamento, era eu e minha irmã, minha irmã mais velha, e a minha mãe aceitou. só que o pretendente disse que sim, eu caso, mas sem criança. Então, trataram logo de fazer o casamento da minha irmã, o mais rápido possível, porque acho que ela não tinha nem 14 anos, e ela se casou, se casou, e os presentes de casamento, eu me lembro, foram bonecas de criança que ela recebeu de presentes. E eu, um tio, me pegou pela mão, me levou com ele, porque ele fazia comércio também via mar, ele me levou para o Rio de Janeiro para me entregar a minha sorte, porque no Rio de Janeiro eu teria oportunidade de ser alguém. Só que desci, uma criança de 9 anos, naquela cidade enorme, a única coisa que realmente ele pôde fazer por mim foi me apresentar a um comerciante português da Rua Dovidor, Rua à Direita, 144, estou esquecido do número, que era Pereira de Almeida. Como foi esse primeiro tempo de vida no comércio? Porque imagina que uma criança não era fácil. O cachheiro era a última coisa da escala social antes do escravo. O escravo era o último, depois vinham os cacheiros. Eu era um desses, cheguei lá, a única coisa que eu tinha não era salário, eu tinha um lugar para encostar e dormir, comia em cima do balcão e, bom, eu era um menino muito curioso, eu comecei logo a prestar atenção, comecei a saber onde é que estavam as mercadorias, onde é que era o charco, onde é que era o tecido, onde é que eram as mil salhas que as pessoas compravam. Eu tinha a loja já toda programada na minha cabeça, comecei a entender a coisa do comércio ali e eu tenho a impressão que o Pereira de Almeida começou a prestar muita atenção no meu trabalho, porque logo, logo, eu tinha uma desenvoltura de quem quer vencer. Aos 14 anos o senhor já era um cacheiro, tinha a chave do cofre. Aos 14 anos eu já era aquele rapazinho que tinha acesso ao cofre, tinha a chave do cofre e que podia dar ordens a funcionários muito mais antigos e mais velhos do que eu. Agora, quando os negócios do Pereira de Almeida foram liquidados, o senhor, melhor dizendo, o seu passe foi transferido para um comerciante inglês, para um comerciante de Caruthers. E o Caruthers o que é que fez para a sua vida? O Caruthers começou a prestar muita atenção em mim, ele era um homem seco, não era um homem de muitos sorrisos e muitos agrados, ele era um homem seco, mas prestava muita atenção. Em pouco tempo ele percebeu a minha curiosidade e ele começou, então, a me introduzir na gramática, na gramática inglesa. eu acho que cheguei a falar fluentemente inglês durante o tempo que estive com ele, começou a me ensinar a coisa realmente do comércio internacional, que até no Pereira de Almeida eu não tinha entrado ainda na coisa de importação e exportação. Eu me lembro como foi difícil para mim, de repente, aprender a fazer a conversão de câmbio de libras esterlinas para os réis, mil réis, era muito difícil, mas eu me lembro que eu me dediquei de tal forma que em pouco tempo eu dominava aquilo com muita facilidade. E o senhor não demorou muito, virou sócio dele, muito jovem ainda. É verdade. O que ele queria em botar o senhor como sócio? Bom, o que o Carlos Lutas queria era voltar para a terra dele, voltar para a Inglaterra, aliás, ele era escoceiro, da Escócia, e deixar o negócio dele aberto no Brasil nas mãos de quem ele tivesse confiança. e essas mãos por incrível que pareça foram as minhas. Eu estava com o quê? 23 anos? Não devia ter mais que 23 anos, mais ou menos isso. E foi ele que o levou para a maçonaria? Não poderia afirmar isso. Não poderia afirmar que ele que levou ou que o senhor é maçom? Nenhuma coisa, nem outra. Em 1837, numa época em que os comerciantes viviam ali pelo Campo de Santana, pelo Lago do Rocio, alguns até, no máximo, em algumas chacras, o senhor vai morar em Santa Tereza, que era o fim do mundo. O que o senhor foi fazer lá? Não era o fim do mundo. Mas estava perto. Não era o fim do mundo. Ficava lá em cima. Eu achava isso muito bonito, porque tinha uma vista linda do Rio de Janeiro e um clima muito mais agradável. Era longe. Era longe, mas eu sempre gostei de andar a pé. O senhor ajudou os rebeldes farroupilhas a fugir do Rio de Janeiro na época da Revolução Farroupilha. Por quê? O coração falou alto. Eles eram meus conterrâneos. Mas era só o coração? Era o pessoal lá do Rio Grande do Sul, que trabalhava duro e que realmente tinha um desenvolvimento econômico que permitia a eles pensar numa república rio-grandense, por exemplo. Eu não era a favor, nem era contra. Eu simplesmente não tinha coragem de entregá-los. Eles me procuravam e eu dava a minha casa de asilo. Agora, depois de Santa Tereza, o senhor foi morar num palacete na rua do Catete. Era uma mansão aquilo? Olha, eu nunca fui um homem dado muito a luxo. Para que o dinheiro, então? O dinheiro existia para as necessidades. Eu acho que para luxo. Não era uma casa que você pudesse dizer assim, ó, que residência deslumbrante. Não, tinha todo o necessário, todo o conforto, tudo o que era preciso para se viver bem nessa casa, mas não era uma coisa assim que você possa dizer um palacete de luxo. Era uma casa. Agora, pouco mais de seis meses após a extinção do tráfico de escravos no Brasil, o senhor fundou um banco novo, o Banco do Comércio e da Indústria do Brasil. Aí vem a coisa do tino comercial, não é? Como assim? Porque os traficantes de escravos, de repente, eles tinham grandes sombras de dinheiro que ficaram ociosas. Era preciso encaminhar esse dinheiro para algum lugar. Não é verdade? Eles podiam aplicar na agricultura, como podiam também ser acionistas dos bancos, eles podiam, de repente, capitalizar um banco e criar um crédito enorme no Brasil, que era coisa que não existia. E foi um grande sucesso. Em pouco tempo, vocês fizeram um capital impressionante. Um capital impressionante. E passou a ser chamado, inclusive, de um novo Banco do Brasil, como um nome... É, chamavam Comércio e Indústria, mas chamavam o novo Banco do Brasil. E nessa ocasião, a sua, digamos, a sua fortuna já era algo impressionante. Já, já, já. Eu já tinha me aliado bastante dinheiro, sim. E o que o senhor pretendia com esse banco? Qual era o objetivo? O meu objetivo com o banco sempre foi, em primeiro lugar, como eu disse, eu acredito na livre iniciativa e acredito no lucro. Eu queria lucrar, mas queria criar para o Brasil alguma coisa que era muito difícil e precária, que era a criação de um banco que poderia oferecer crédito às pessoas que quisessem empreender no Brasil. Porque era muito difícil conseguir crédito, não havia crédito no Brasil. E a criação do banco criou essa possibilidade. Então, e também em 1850, o senhor tinha uma fábrica só, essa fábrica que era Ponta de Areia ainda tinha alguns problemas e um ano depois tinha um banco, uma companhia de estrada de ferro, uma empresa de navegação, uma concessionária de serviços públicos. É um arranque impressionante. A que o senhor atribui esse sucesso todo? Ao meu desejo de crescer e diversificar as minhas atividades. Eu nunca consegui ser só um diretor de banco, eu nunca consegui ser só uma pessoa que tem uma casa de comércio. Eu via, eu vislumbrava coisas para o Brasil, eu vislumbrava o crescimento, a estrada de ferro, o navio a vapor, eu via a possibilidade desse país se transformar numa potência de repente. E o senhor sempre deu muita autonomia aos seus funcionários e aos gerentes. Isso é muito importante. Ora, isso não é um risco de ser ludibriado, de ser fraudado, de ser enganado? É um risco que tem que ser assumido, eu acho. Mas eu tomava conta disso. De que maneira? Eu me lembro que todas as noites eu escrevia cartas para todas as empresas que estavam sob a minha guarda, dando notícias daqui, do Brasil e também pedindo contas, pedindo que eles me respondessem como é que estavam os negócios, que me enviassem notícias bem claras dessas contabilidades, etc. Eu sempre estive me correspondendo longamente com todos eles. Então, escrever para o senhor era uma prática permanente, desde que fosse por negócio. por negócio, claro, eu não me interessava muito por ficção. Mas leu Shakespeare? Sim, sim, mas o que me interessava muito do Shakespeare era a luta pelo poder, não é? Era uma coisa que realmente era impressionante, aquela Inglaterra em que aqueles reis se matavam e queriam aquele trono e a roda da história se fazia e eles caíam e o outro subia e o outro caía. Por que o senhor ficou tão incomodado com a ação dos contabilistas que foram examinar a documentação das suas empresas nesse processo de falência? Eu acho que foi uma invasão, uma invasão. Eles invadiram a minha contabilidade como se eu fosse uma pessoa que fraudulenta, como se houvesse suspeitas sobre a clareza dos meus negócios. Isso me insultou profundamente. O senhor acaba de perder o registro de negociante, digamos, a primeira profissão que o senhor teve. O senhor entregou os pontos? Não. Não. Como é que o senhor pretende continuar vivendo? Eu costumo dizer que fui vencido, mas não estou convencido. Eu vou continuar. A companhia agrícola pastoril é um caminho? A companhia agrícola, exatamente. A companhia agrícola e pecuária também. Isso vai estar tendo um desenvolvimento muito bom, muito grande. Estamos fazendo os primeiros investimentos naquilo que a gente pode chamar de uma indústria da carne em conserva, que está tendo uma aceitação muito grande, uma exportação interessante. E eu acho que Mauá, a definição do Viscônia de Mauá é um homem que vai trabalhar até o último momento acreditando que pode trazer progresso e desenvolvimento para o Brasil. Muito bem. Nós vamos então passar as perguntas da plateia. Qual é a visão que o senhor tem de Pedro II? É uma pergunta difícil, não é? Eu acho que o operador não gostava de mim. Eu tenho quase certeza absoluta que ele era obrigado a reconhecer o meu trabalho porque o meu trabalho estava ali, na frente de todo mundo, ele acontecia. E o imperador era obrigado a ver que Mauá fez, Mauá realizou. E ele ficava um pouco, eu diria, despeitado. E uma coisa que por acaso escapou, na ocasião, foi barateada uma coisa, e muitos ingleses vieram se empregar, começaram a construir outras estradas, e a mão de obra da tal estrada que o M.C. fazia, ficava muito mais cara. Exatamente. Isso, por acaso, escapou. E, por incrível que pareça, uma tentativa também de fazer uma estrada por via terrestre, também fazendo o caminho de São Paulo, Santos, e isso criou um problema muito grande, porque, realmente, a mão de obra, que era de R$ 600,00 por dia de trabalho, passou a R$ 800,00. Quer dizer, o próprio governo competia com a minha iniciativa da criação da estrada de ferro. E a última pergunta é a seguinte, a lista de bens arrematados para fazer frente à falência impressiona? Então, cristais, louças, canastras de roupa, Até o meu óculos de aro de ouro, agora não é mais, mas o diário de ouro eu também coloquei. Além de fazendas, terreno, bengala, com castão de ouro, fazendas, casas, em que eu já tinha morado, São Cristóvão, do Catete. E, apesar disso, o senhor não se queixa. Por quê? Quer dizer, dessa perda material. Porque eu não sinto falta disso. Do que é que o senhor sente falta? Eu sinto falta do reconhecimento do meu trabalho, do justo reconhecimento do meu trabalho. É como eu disse, eu fui vencido, mas eu não estou convencido. Realmente, eu sinto que houve um ardil, houve um desejo de derrubar o resultado de todo esse trabalho e de provar que eu estava errado em querer esse crescimento que eu queria para o Brasil. Pode ser que seja uma mania de perseguição, pode ser que eu seja paralóico, mas, na verdade, não acredito. Eu acho que houve, realmente, por parte dos políticos, uma grande má vontade com relação ao fato de propostas incessantes de várias atividades que eu fazia e que obrigava que eles pensassem como é que isso podia ser feito ou não, quer dizer, dava trabalho. Eu dei trabalho ao Estado também. Eles foram meus clientes, mas eu dei trabalho a eles também. Muito obrigado, Visconde de Mauá. Muito obrigado, Renato Borghi. Muito obrigado. Obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. 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 Obrigado.